F***ing games! Ok, foi, tá chug de ele aqui. E esta vez... Estou permitido te matar. Nós não precisamos fazer isso. Nós fazemos! É o que nós somos! Você pode mudar isso! E você pode... Você pode... Não! A gente pensou que você mudou. Tomem e não se descanso! Tomem e não se descanso! Fiquei e não! Fiquei e não! Fiquei e não! O que você faz? Você pode escolher... Você pode escolher... Não! Fiquei e não! Fiquei e não! Fiquei e não gostem. Não... Você atacou minha filha! Não, eu não... Você traz isso para minha casa! Minha família! Minha família! Minha família! Minha família não é o meu. Numa família. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Out of your damn mouth! Tudo bem antes de Loki apareceu! Ele quase me convenceu! Vamos! Vamos! Não, não! Vamos lá! Não! Não, não! 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 Não, não! Não, não! Não, não! 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 Stop this! You can't stop this! Just give me my map! Sure, trust you! Sounds like a great idea! Come to my land! It's not my family against me! It's not my family against me! You started this fight! No, no, no! This all started walking for you, Yoda! You are a nobody! A place, guard, killer! This is what you want! Thank you! No! It's not my friend! I'm gonna kill you! I know it! It's not my priest! I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! It's not my friend! I'm gonna kill you! E aí? Já bastam. Já bastam. O que é isso? O que é isso? Não, é fero. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, eu não sei o que é isso. Não, eu não sei. Mas eu não sei. E aí, isso é não. Alegre isso não é tão realista. Que isso é assim? Que isso é tão realista. E que isso está fazendo um poder. E aí, Deus 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 Poder. Eu não vi essa merda Primeiro Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que eu quero mais! Tudo o que eu estou morto! Eu só quero que eu estou morto! Wow! 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 O que é que eu estou fazendo? Se você só jogou a barra, você vai lá! O que foi a barra? Respondi-me, Lothin! O que foi a barra? O que foi a barra? Foi uma chance, Loki! Eu poderia ter tido minhas respostas! Eu poderia ter aprendido a verdade! Você tirou isso de mim! Eu poderia ter feito coisas melhor! Nós poderíamos ter feito os negros melhores! Isso não foi sobre os negros, ou eu! Foi sobre você! Você destruiu tudo! Minha casa, minha família, meu reino! Você fez essas coisas! Suas escolhas! Você matou seu próprio filho! Não foi minha escolha, eu não tinha escolha! Tem sempre uma escolha! Você tem que parar! Você pode escolher ser melhor! Não, eu não posso! Eu tenho que saber o que acontece depois! Eu nunca vou parar! Por que você tem que dizer isso? Entendi! Título 10 Entendem 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 Sofim. O que estamos fazendo aqui? Eu prometi que eu nunca iria derrubar de você a escolha entre vida e morte. Eu esperava tanto tempo para este momento. E agora que estou aqui... O que vem é a chino? Eu não devo fazer isso para me encontrar a casa. É isso que importa. Então... Não precisa de estar aqui em casa. Por isso não precisa de esse mal. O que importa é que isso nos muda. O que é que está acontecendo? O que está próximo? É o Ragnarok. Ele está aqui. É hora de ir. O que é exatamente? Precisa ir? Como? Ok, vamos lá. Ok, segui-me, rápido. O que? Você tem que ir. Onde? Tem tempo. Não, não. 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 Não importa o que acontece, eu estar com você. Mas seu caminho é seu próprio. Seguindo e você vai chegar onde você deveria ser. Não, não. Tem ele. Acabaste, Atreus. Acabaste. Acabaste. Acabaste de nos vir. Ah... Olá! Really? Sözétű... Mondtam, mi történt. Ragnarokánya, trófa. Mãe, desculpe, eu estou bem. Ele foi... Ele tentou, sabe? Eu me desculpe, eu não consegui fazer mais. Nada vai fixar o que você sente. Mas eu espero que há algum conforto em saber que Odin foi. Há absolutamente. Loki... Foi um honra lutar com um gigante. Saber isso. Você vai ficar aqui em Midgard? Um pouco. Então eu tenho algo que preciso encontrar. Eu trabalho com Hilda Svini para conseguir os restos dos Asgardistas para Vanaheim. Para ajudar a reconstruir. Então eu espero que isso possa ser um novo começo para eles. E você. Oh, e Thrut. Eu espero que você encontre o que você está procurando. Boa sorte. Até a próxima, Loki. Cuidado. E aí? É. E aí? Foi? E aí? Você está procurando o seu avião? E aí? Eu não me lembro. Você teve uma doença de cabeça? Tudo foi um erro. Talvez seja alguém outro. De qualquer forma, cara, eu estou muito feliz de ver você. Eu estou feliz de ver você também. Parece que você está ficando ocupado. Eu estou apenas feliz de ajudar, galera. Nós estamos no caminho para ter as ruas para todos. E os seus amigos, wolves, estão ajudando com a pesquisa. Nós devemos ter bastante para ensinar todos. Sem nada. Sem nada? E, bem, obrigado por tudo. Nós não estaríamos aqui sem você e seus amigos. Sim, claro. Eu... Eu só gostaria que nós pudemos ter mais pessoas. Loki, você está bem. Obrigado, Skilder. Cuidado, ok? Ei, você conhece eu. Você viu alguma coisa mais bonita? Essa chuva pode ser meldita, mas ainda vai ser muito frio. Ah, está lá ele. E um para o filho, também. Skald. Aqui, aqui. Skald. Nós não estaríamos aqui se não fossem para você. E a sacrifício do frio. É verdade. Nós só estávamos... ...mão... 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 ...mão encontrar meu pai. O que você quer, viu? Obrigado. Obrigado. Atreus, você nos deu bastante uma espécieira lá. Prazer em ver você também, Amir. Escute. Eu quero te agradecer. O que mais você esperou de um homem mais inteligente? Não é só porque você é inteligente. Você me escutou. Me mentorou. E... Bem... Você é basicamente outro pai para mim. O que? Não. Eu preciso você ouvir. Eu te agradeço muito. Ah... Eu também te amo, pequeno irmão. Até a próxima, Amir. É bom ver você sobre Atreus. Você também, Hilda Svini. E é bom estar aqui, não é? Não, amor, Jesus. Você fez muito bem hoje, garoto. Eu estou muito orgulosa de você. Talvez depois, podemos encontrar algumas loucas. Ok. Minha turno. Quem é isso, não é? Sim, conhecemos. Talvez um de esses dias vai te surpreender. Às vezes... Oh? Vão passar bem. Ah! 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 O que é isso? Obrigado por nos salvar. Eu decidi... Seria melhor se eu escrevi o fim de mim mesmo. Você ainda não disse seu pai, não? Você disse o que? Vamos lá. Vizões gigantes. Eu já vi. Eu entendo. Qual a parte de mim diz que isso é o que eu tenho que fazer. Eu... Eu apenas... Não sei como dizer isso. Vem comigo. Eu tenho algo que eu quero mostrar para você. Ambos de você. Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Isso é para você. Atreias. Eu estou feliz que você está aqui. Eu não soube. Eu não soube. Então, qual foi o fim da história? O que? Antes do Ragnarok. Você promete terminar se eu não me deslou. Quando a morte chegou, ele perguntou por que o velho chamou por ele. A ver a morte antes dele, causou o velho reconsidê-lo. Depois de um momento, ele perguntou por que a morte ajudasse ele a levantar os fogos para ele, para que ele possa continuar na sua jornada. Ele não estava preparado para morrer. Ele deseou continuar a viver. Tem muita chuva lá fora. Hmm. Parece que quando Asgard fell, peças de ele se deslou em todos os reinos. Pode ainda haver alguns Aen-Hur-Yar perto deles, mas isso não é o que eu trouxe aqui para ver. Deixe-me. 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 Mãe? Minha reina em Jodenheim Ela destruiu Ela não queria nos conhecerem a sua fé Nós forgedamos o caminho Por causa dela Ela foi contra a própria gente A gente A gente Para proteger você Eles não estão abertos Eu me desculpe Eu preciso falar com você sobre algo Há outros gigantes É difícil de explicar É difícil de explicar Isso te preocupa? Sim É por isso É por isso Você deve fazer Como você me ensinou Sim É Nós sobrevivemos hoje Por causa da sua escolha Quem acredita Quem acredita É por isso 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 Não tés Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.